Bom dia, muito bom dia pra você ligado nesse bom dia gigante, nessa terça-feira vou trazer muitas informações pra você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, então de cara eu peço pra você se inscreve aqui embaixo no canal, acione o sininho das notificações, assim sempre que subir um vídeo você vai ser informado e claro, deixa o like nesse vídeo, é só clicar no curtir e compartilhe, copia o link e joga em todos os grupos de redes sociais que você tem WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa pra todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e eu agradeço demais a audiência e também a colaboração de todo mundo que assiste o canal Atenção Vascaínos E nessa terça-feira o Vasco entra em campo, isso mesmo, o time Sub-20 faz a terceira partida da fase de classificação da Copa São Paulo de Futebol Júnior Às 5h15 da tarde o time entra em campo pra enfrentar o SK Brasil, time de São Paulo e o Vasco precisando apenas de um empate pra manter a liderança desse grupo 24 da Copinha E olha, o técnico Igor Guerra quer manter a tranquilidade do time, que venceu os dois primeiros jogos com goleadas fez 17 gols, topou apenas um e por isso ele pode até fazer mudanças no time A primeira é no gol, o goleiro Pablo vai começar essa partida e jogadores, por exemplo, como Saulo, Lucas Eduardo, Eric Marcos e até o camisa 10 Marlon Gomes podem começar essa partida desde o início mas isso vai depender do próprio técnico Igor Guerra Ontem na nossa tradicional live de segunda-feira, você que não viu, o card tá passando aqui em cima recebemos o preparador de goleiros do Sub-20 do Vasco, Ivan Garcês que falou sobre o ambiente que ele vem encontrando na equipe nessa Copinha mas também a tranquilidade de manter e conter a euforia desses jogadores após os dois primeiros jogos Ambiente melhor possível, a garotada é realmente muito comprometida, muito focada e isso também é uma missão da comissão não permitir que de repente por esses resultados os dois primeiros jogos tirem o foco dos meninos mas o ambiente é o melhor possível, acho que isso é o mais importante pra dar continuidade à Copa São Paulo Talvez esse seja o nosso grande desafio nessa primeira fase da Copa São Paulo é claro que os primeiros jogos ali envolveu também a adaptação a um terreno diferente a um campo de grama sintético, mas conseguimos superar isso também mas eu acho que agora é o momento de realmente não deslumbrar com esses resultados eu acho que o nosso foco maior tem que ser chegar à decisão da Copa São Paulo é disso que o Vasco precisa realmente de comprometimento de vitórias e eu não tenho dúvidas que esses meninos estão muito focados e a gente só precisa reforçar esse sentimento no dia a dia e se confirmar a liderança do Grupo 24 o Vasco já tem um adversário na próxima fase será nada mais, nada menos do que o Joinville nosso Jean Faísca vai ter que ficar de um lado ou de outro Vasco e Joinville na próxima fase se o Vasco foi o líder do Grupo 24 caso perca o jogo e seja o segundo colocado o Vasco vai enfrentar o Aldax de São Paulo e após o jogo de hoje mais ou menos ali 7h15 da noite vamos ter o nosso pós-jogo de Vasco e Ska Brasil no nosso segundo canal, o Avemais 7h15 da noite, imperdível eu, Jean Faísca, vamos ver se o Flávio Dias também participa 7h15 da noite, no nosso segundo canal, o canal Avemais e ontem o Vasco apresentou de forma oficial o volante Yuri Lara você está vendo fotos aí na tela ele recebendo a camisa do Vasco do gerente de futebol Carlos Brasil ele será o camisa 5 do time para a temporada 2022 o jogador de 27 anos não escondeu o passado como torcedor do Vasco e perguntado sobre um volante que já passou no Vasco que ele se espelha Yuri falou de um jogador marcador e que olha, o torcedor do Vasco gosta bastante confere Guiazou é o mais recente é um cara que tem a aprovação da torcida é um cara que deixava tudo dentro de campo espero que eu possa fazer o mesmo seguir o mesmo destino que ele teve aqui com a camisa do Vasco o volante também falou sobre o nível de como vai ser a Série B de 2022 e o que ele está achando da montagem do Vasco para esse elenco para essa temporada então, muitos diziam que a do ano passado era a mais forte de todas era a maior Série B por estar Coritiba enfim, todos os times grandes que desceram mas essa aqui é a maior essa com o Vasco com o Bahia, com o Cruzeiro com o Esporte SSA vai ser uma competição difícil mas como eu falei a gente está realmente com um elenco que está nesse processo de buscar de fazer o Vasco voltar para a Série A e eu creio que com muito trabalho a gente vai vencer todas as dificuldades e vamos com fé em Deus voltar para o lugar que a gente não deveria ter saído nós temos pouco tempo de trabalho tem um pouco mais de uma semana hoje mas dá para perceber que é um grupo de caras que são guerreiros e é isso que a gente vai precisar um grupo de guerreiros eu espero de coração que a torcida nos apoie porque nós sabemos a força da torcida do Vasco e eles vão ser fundamentais para a gente então, confie que a gente o grupo que está sendo formado é um grupo como eu falei que está sendo formado para voltar a trazer o Vasco para a Série A de novo e ontem também o Vasco anunciou de forma oficial a contratação do lateral direito Everton você está vendo a arte aí na tela o jogador de 22 anos que chega por empréstimo junto ao RB Bragantino até o final dessa temporada o Vasco que já vem contratando outros jogadores mas antes o técnico Zé Ricardo já pôde contar com o Everton nos treinamentos de ontem no CT Moacir Barbosa e outros jogadores também recuperados de Covid casos de Riquelme, Galarça e Nenê outros dois jogadores são esperados ainda essa semana para voltar a treinar também se recuperando de Covid John Sanches e Luiz Cangá os dois jogadores equatorianos e olha, daqui a pouquinho no final desse Bom Dia Gigante vamos falar muito sobre contratações possíveis reforços do Vasco para essa temporada 2022 é imperdível no final desse Bom Dia Gigante eu te conto os nomes e agora aquele quadro que não pode faltar notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante e o Vasco vai apresentar mais dois jogadores hoje de forma oficial o goleiro Thiago Rodrigues e o lateral esquerdo Edmar não vai haver transmissão ao vivo mas a Vasco TV vai disponibilizar o material na sequência e o jogo de hoje pela Copinha Vasco e Ska Brasil vai ter transmissão ao vivo pelo Sport TV o jogo começa às 5h15 da tarde e é válido pela terceira rodada da fase de grupos e uma informação muito importante o técnico Zé Ricardo já está registrado no BID da CBF e o Vasco cancelou a semana que iria fazer de pré-temporada em Pinheiral segundo o gerente Carlos Brasil o cancelamento foi por conta da Covid-19 e a mudança de data e aí bateu na agenda do local quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? precisa de um perfume? e se seu relógio dá problema? vá na loja Pompador Shopping Bar Square 3555 lojas 120 e 121 Bloco 1 Bar da Tijuca Zona Oeste Rio de Janeiro as melhores marcas da perfumaria importada grande variedade de relógios importados e nacionais relogioeiro no local troca de bateria e pulseira conserto de todas as marcas de relógio joias ouro 18 quilates pompador atendendo você com brilho e pontualidade E para fechar esse Bom Dia Gigante para tudo o que você está fazendo porque agora como prometido vamos falar sobre as prováveis contratações do Vasco para 2022 e duas delas estão muito próximas de acertar com o clube dois deles como eu disse o primeiro o meia Bruno Nazário você está vendo a foto dele aí na tela ele está conseguindo a rescisão de contrato com o Hoffenheim e deve acertar com o Vasco ainda essa semana outro que está bem próximo é o volante Matheus Barbosa que estava no Atlético Goianiense o canal conversou com o empresário dele que está bem otimista em relação a esse acerto ontem também surgiu mais dois nomes o primeiro o zagueiro Jackson do Fortaleza e é mais complicada essa situação a gente também conversou com o empresário do jogador que negou que tenha sido procurado por alguém do Vasco nesse momento mas está aberto a propostas já o atacante Getúlio que disputou a Série B pelo Havaí segundo o site Papo na Colina ele já teria sido sondado pelo Vasco mas tem propostas do Japão e também dos Emirados Árabes o atacante de 24 anos está sem clube e pertence ao empresário Eduard Duran ou seja ele está livre no mercado e pode acertar com qualquer clube e aí eu fui conversar com o jornalista Cristian Delos Santos de Florianópolis que trabalha na rádio Jovem Pan News e ele fala sobre como foi a passagem de Getúlio no Havaí e também como está a situação do jogador Fala galera do canal Atenção Vascaínos falar do Getúlio centroavante que passou aqui pela ressacada teve boas passagens nem todas elas foi artilheiro teve período de lesão ficou um tempo afastado inclusive foi negociado com o futebol de Portugal lá também não jogou retornou e precisou de um tempo até novamente adquirir a sua titularidade é um jogador que é centroavante mas já atuou também como ponta ponta esquerda ponta direita é um atleta que atua nessa função o torcedor gosta muito dele mas cobra também porque às vezes o Getúlio parece estar disperso do jogo às vezes demora um pouco para entrar no ritmo da partida mas é sem dúvidas nenhuma um atleta que sabe marcar sabe fazer gols e muitos torcedores queriam que ele continuasse no Havaí o fato o contrato dele se encerrava ele é um atleta que pertence ao Eduardo Uram do Tom Benci e a princípio então não houve um acordo para renovação do vínculo dele com o Havaí e não temos a definição para qual outro clube ele estaria sendo negociado então não permanece no Havaí e o fato é que existem algumas especulações agora a informação que o próprio Vasco da Gama teria interesse em adquirir o atleta então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos mas aqui de Florianópolis o que dá para falar em relação ao Getúlio é isso o atleta que passou por aqui foi muito bem torcedor gosta dele até alguns queriam ele para a sequência da série A mas enfim uma nova gestão no Havaí e ele então não permanece no elenco para a temporada 2022 era isso de Florianópolis repórter Christian De Los Santos valeu Christian obrigado pelas suas informações e aí torcedor o que você achou desses quatro nomes atacante Getúlio que fez a série B pelo Havaí inclusive fez gol no Vasco na ressacada também o zagueiro Jackson que já trabalhou com o Zé Ricardo no Fortaleza o meio campista volante Matheus Barbosa que está muito próximo de ser acertado assim como o meio campo Bruno Nazário eu quero saber a sua opinião sobre esses jogadores é importante você colocar aqui embaixo a sua opinião para ter ajuda ainda mais de interação aqui no canal Atenção Vascaínos mais uma vez para você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal inscreva-se no canal porque aqui a gente faz jornalismo esportivo com qualidade e credibilidade do jeito que você gosta do jeito que você merece é aqui no canal Atenção Vascaínos já somos mais de 168 mil inscritos e é importante demais a sua inscrição ao seu compartilhamento e o seu like nesse vídeo porque ajuda bastante hoje também teve o nosso Acorda Vascaíno com o Flávio Dias no nosso canal AV+. o card está passando aqui em cima depois você corre lá para assistir e claro tem nosso podcast no Spotify e demais agregadores importante também a sua audiência também no nosso plataforma no Spotify e demais agregadores no nosso AVCast grande abraço hoje tem boletim a ver um pouco mais cedo por conta do jogo da copinha com a Jéssica Dias e à noite chega o Flávio Dias com o nosso AV News com muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos grande abraço ótima terça-feira eu volto amanhã aqui no Bom Dia Gigante valeu galera tamo junto fui Tchau 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 Tchau